oi oi quem pegou a porra do carro aqui foi eu que eu vim pegar a rpn aqui em baixo vamos embora borracha não vai ficar muito tempo aqui não é eu arrepentava lá em baixo porra vai morrer agora deixa eu ficar na motora ai que vocês são ruim demais porra vontade AK isso piorou você vaza ai logo o cara tem que pegar o mapa mundi para andar no carro e agora ai gastou tá tá marcado ainda que eu marquei ou vocês botaram outra coisa não tá marcado é o que você marcou é que você marcou pode ir Eu quero usar o mapa do mundo de repente. O que? Mas que afinal decorou o mapa até hoje, mano. Eu não, mano. Eu me levo para o hospital ali. E foi. E foi e marcou o hospital embaixo. Aham. O cara não sabe nem sair da favela. Eu vi no seu videozinho. Você já me leva para o hospital. O cara é marcou na concessionária. Concessionária fica exagerada. Você não quer pegar o carro, não? Eu vi o trajeto que eu estava fazendo. Eu já estava no hospital. É, você está passando em frente a PM. Ah, tem que ser frenético, né? Os dois estão de AK? Não, eu estou de AK. Eu vou ficar lá de fora agora. Eu vou ficar fora, pessoal. Eu vou ficar fora, pessoal. Não, não pode não, Nelson. Tem que ter dois? É, dois dentro e um fora. É, se fosse quatro. Tem que ter dois dentro e um fora. Então vamos pegar um refém, pô. Pra quê? Vai adiantar? Fogo de refém, mano. É, fogo de fuga. Fogo de fuga. Quero arma. Com refém também dá, pô. Só falar não quero mais negociar, não. Aí mata o policial e já foda. Fogo de fuga. Tá, até o que? Lá na entrada da... Não, mas não é só na Flaca é milícia. Claro que não é por entrar a qualquer hora lá. Não, eu tô falando que tem um cara lá. A gente pode tentar pegar esse cara, se quiser. Também, pode ser. Filiz da parte. A gente pega... A gente pega... A gente pega... A gente lá fala que a... Tu tem Nezagonal a permissão para entrar em... Território? Aí o cara fala, tem essa aqui, tem, né? Então é joelha, filha da puta. Joelha aqui só tem pô. Aí eu começo a falar com português. Não entendi nada. Filha, vai. Nossa, podia pegar aqueles dois caras, né, véi? É mesmo. Filha da puta. Mas me ia ter lugar a ter esse aqui, né? Não tem uma vaga aqui ainda. É, tem que pegar um só. Tá, mas um... Aí o outro ia lá e chamar a polícia. É, aí fodeu. Se a gente estiver indo pra lá, a polícia vem voltando. É nesse forte. Aí fodeu. Ô, minha Kombi de reta mais carro que esse rápido aqui. Tá com mais carro que esse rápido aqui? 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 Tá com 151, véi. Que que eu tenho aqui? Então é, hoje tá engraçadão, hein? Ué, ele que falou isso. Ué, ele que falou isso. Achei que você ouviu com gosto, eu acho. Não, não tem ninguém na fronteira, não. Olha o que eu vou falar, olha o que eu vou falar. Porra, nossa, achei que era alguém, mano. Que que você ia falar? Ele tem que se posicionar primeiro lá, porra. Não, não precisa de refém não, fi. Fogo e fuga, já era. Tonhão lá fora já era. Já era mesmo. Menos um. T2. Como diz o CRP. Eu treinou contra os caras lá já era. Pode entrar, Manito. Hoje não precisa pagar. O cara vai ficar puto, tá? Tem que falar, tem que ser. Ha, ha. Ha, ha. Hoje é promoção. Um assistrador. O que que eu vou fazer, quer ver? Não, não. Não, não. Não, não é. Não, não é. Não, é carro idiota, mas não é ninguém. Vou pegar esse carro, porra. Não, deixa ele parar, Tinha. Que atrás que eu apoio, eu soube aqui. Bota na moito carro, sei lá, ou... Que na poitinha aqui? Não precisa disso não, porra. O carro nem é nosso, velho. É nosso carro de robo, porra. É nosso carro de robo, porra. É, nem vão ver o carro aí, não. Tranquilo. Tá, primeiro a gente vai ver um local pra gente ficar. Primeiro a gente tem que comprar com a foto. Ah, eu vou ficar lá dentro, eu sei que seguir. Galera, tem que ver o local pra não poder ficar aqui fora. Tem escadinha aqui, ó. Vou chegar pra uma coisa pra comer aqui, tá foda. Vamos poder dar pra mim, ela só tá aqui de fora, velho. É, louco. É, de monado. Compra pra mim também. Chife. Chife barbado não. E aqui não tem nem como pegar a cor, velho, velho. Tem que ser aqui, ó. Vai tendo que se foda. Veio, veio. O cara roubou o carro ali, velho. Já tem muita polícia, tá ligado? Já chamou? Não, eu vou ser. Eu também não, pô. Ué, você acabou de roubar o carro? O carro tava aberto, quando a conversa não aparece no centro, né? Só quando você arromba, então arromba o local e outra. Aí como é que a gente vai sair daqui? Não, meu, a gente vai sair. Que isso? Como é que eu vou sair daqui, mano? E você? Eu adoro. Não, mas sai daqui tranquilo com o sistema. Ó, posso ficar aqui na frente, aqui, né? Aí agora já tem quatro, pô. Dá nada, a gente fala quanto que tem, velho. Chega com esse carro aqui, mano. Acho que dá pra comer, não, não. Precisa, não, não. Precisa, não. Olha só, chega aqui. Dá pra ficar lá em cima, pô, do morro também, pô. Ah, aqui, olha aqui onde que eu tô. Os caras não te veem de lá, você vê a frente todinha. Putz, isso aí é o melhor lugar que tem, velho. Ninguém vai olhar dentro dessa porra desse ônibus. É. Aí é só, você vê a frente todinha, as costas ali. Deixa eu ir lá pra frente pra ver se eu te vejo. Morreu. Dá até pra explodir algumas coisas do lado, se os caras tivessem. Ah, é, nem dá pra te ver. Ninguém vai olhar pro baú também. Bora, bora. Mas os caras não vêm de águia, né? E aí... Não, mas esses caras tem olho de desgraçado. Calma aí, eu tenho que ficar num lugar melhor, mano. Será? Eu posso ficar nessa casa? Nessa casa aqui? Da direita aqui? Não, a gente já vai tá longe. Porra é foda, mano. Vai ser nesse perímetro aqui, ó. Fica ali no baú mesmo, pô. Ali é muito ruim, velho. Não sei. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu posso subir mais... Ficar atrás da árvore? Não sei. Ou ali nas moitas aqui, ó. Nessa árvorezinha aqui. Ah, mas o foda é que eles usam a amida vermelha. Sim, sim. É isso que eu foda. Eu acho que você ficou puto por causa disso. Aí daí é bom você ficar no moitinho, ó. Mas aí eu não tenho visão, porra, da entrada completa. Ah, não. Aí não. Aqui pra trás tem como você subir, porra. Ficar em cima? Mas aí é bem visível, né? Porque eu acho que os caras vão saber o que eu ficar em cima, não. E aí? Posso iniciar aqui? Calma, filho. Você ainda tá apressado pra quê? Não, é. Aqui não tem como você ficar mesmo, não. Vou te ver. É muito aberto aí. Sim. O jeito é do ônibus. É, eu acho que o ônibus é bom fixo mesmo. Ou senão fica um pouco mais pra cima do morro, onde tem uma árvore ali em cima, pô. Tem uma árvore ali em cima, assim, visando de tudo. Se você for olhar atrás do ônibus, saiu lá do lado esquerdo, tem uma árvore. Só com esse portão aqui tem que quebrar, ó. Se quebrar esse portão aqui, vai dar pra ficar aqui, ó. Atrás desse muro aqui. Mas se eles virem por aí e parar aqui na montanha, os caras já te virem. É, tem isso. Eu tenho que ir lá pra cima, então. Até onde mais ou menos eu posso ir lá em cima? Ô Tonhão, fica no ônibus, é melhor for. Tem certeza? Tem uma visão do caralho. Tem uma visão muito boa dali de cima, velho. Tem uma visão muito boa dali de cima, velho. Mas de cima aonde? Você tem que falar aonde? Aqui, ó. Eu tô indo aqui dentro do... Então aqui onde que eu tô, velho. Você fica aqui dentro da moita aqui, ó. Daqui você aparece... E pode ficar daqui? Pode. Caralho, mas aqui não tem visão tão boa assim, não, velho. Olha, olha. Deixa eu ver se dá pra acertar ele lá. Tá, dá pra acertar. Dá pra você explodir até o post e explodir o carro também. Então, bora em pé. Vai lá, vai lá. E eu não sei o que vai dar esse aqui, né? Só daí, vai iniciar. Aí, qualquer coisa, você deve ter um pouco e ir pra moita aqui embaixo. É, vamos ver o que vai acontecer. Você pode ficar ali no balcão, velho. Você pega um cobre negativo. Eu tô achando que eu quero ver uns carapela lá. Não quero dar uma volta na montanha pra tentar pegar. Vou ficar aqui na prática. Pratire. 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 Para o Leita. Para o Leita. Aí, você fica no balcão. Vou mandar o QTH. Cadê você? Eu não tô vendo você. Aqui, ó. Ah, beleza. Só jogar ser um pouquinho melhor. Eu vou iniciar, então. Beleza? Inicio. Vou mandar o QTH. Vai. Mandei. Mandou o QTH? Fala que é três. Vou chamar a polícia. A caminho, hein. Já vou falar. Fala que é três. Para ele, mano, não tem muito PM. Fala que tem 3 aqui, que vai vir 3 Não é, entrou PM pra caralho Fogo e foda, tá vindo 3 Será que vai vir todos PM, se vier todos PM, a gente tá fudido, tá? Tem 3, 4, 5, 6 Tem 6, mano Pode vir 5 Puta que pariu, aí, fudeu O roubo foi cancelado Mas agora a gente vai ter que trocar Não, dá pra entrar de novo Não dá 15 minutos, 20, sei lá Que é mil segundos, é o tempo que eles vêm Tempo que vem, o caralho, será que é mil segundos, velho? É que eles tão investigando, acho que a casa do cara É 15 minutos, velho Ah, velho, isso não Nós tem que meter a loja, vocês não viram É dinheiro pra nós, pô É, pô, né? Vai ter que esperar a PM Porque na Colômbia não pode, entendeu? Então o Savon sai da Colômbia Ah, então o Savon sai da Colômbia, então Tô aí, né, pros calcês Não, ele tá de carro aqui também Ah, então já fala a lote, eu encontro com vocês lá Então, não tô vendo, mas o pessoal tá de aula online Olha o caminhão aqui, dá pra roubar ele, viu, Tão? Quer levar? E aí, lá? Aquele caminhão, amor Não, gente, não inventa moda, não Esse caminhão tá parado ali, enfim, vou levar ele, vai Aí, deu porra Tá caracado Para, 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 para Vai atrás, vai atrás, vai atrás Vai atrás, filho, não atira, eu tenho arma Meu Deus do céu, velho Ele quer atirar, ele quer andar, ele quer tudo Você não pode atirar com o carro ligado não, filho Tem que parar o carro Pode sim, pô Motorista não, o carro, coisa sim Aqui pode Tomado aí com o morro do careca Vai, filho da puta Encoce carro, encorce carro, rapá Deixa ele, deixa ele, deixa ele, já furou tudo Volta, volta, volta Nosso caminho, nosso caminho Nosso caminho, nosso caminho Você vai dar merda, que é uma população Peguei, cara Peguei o dedo dele Peguei não, você nem quer Esse cara, podia ser bonito, pô Tava andando com o meu furado Não, mas pneu de trás, só alguns ainda Três pneus, eu tenho que parar o carro Pô, mas aquele ali é um caminhão, tem 19 Cheguei Olha lá, tão bem comédia Cara, deu sorte, cara, deu sorte Nossa, aqui é muito ruim, mano Ah, leite dele Puta, que pariu, véi RPN só dá as calas erradas, mano Ah, vi Puta, merda, que lugar ruim da porra, mano Será que dá pra subir aqui, véi? Essa placa azul, vamos tentar subir aqui Bota esse carro pra lá Vamos rápido que eu vou sair daqui a pouco, véi Então, porra, sai desse carro aí que você não pode dirigir, não, véi Vou iniciar já, viu Calma, 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 filha Nem posicionei ainda Então, tem essa moita aqui, ó Cadê o nosso carro, velho? Tá lá atrás, na moita ali, ó Meu Deus, não dá pra gente subir aqui, véi Nosso carro tá aqui, olha aqui, ó Nessa moita aqui, ó Na minha frente aqui, ó Caramba Então, tem a moita aqui, Daniel Calma, 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 calma Eu posso subir aqui, ó Porque não tem nenhum lugar, véi Eu sei como que sobe Eu já sei o que eu vou fazer Ah, cheguei, consegui subir já Conseguiu? Aham Vamos calma aí Frente E tem como você pegar a cor, vem aqui em cima Cadê você? Vem aqui atrás da lojinha Aqui, ó Sobe aqui, sobe aqui em cima Vai lá, vai lá Vai, PN, pode começar aí, vai Ele não tá aqui não, na calça, sei lá, por onde que foi Já Ah, pode iniciar, pode iniciar Inicia lá Aqui em cima é uma bosta o Alonso ainda Não tem cover nenhum, véi Os caras não vão vir nem de águia não Vai vir de águia? Vinte águia não Porque agora tem 6 PN Pode iniciar lá Olha que eu tô vendo onde que o Lanzini botou Mandar primeiro o Alonso Mandem Vamos ver se esses caras tão usando a mira, hein Vamos ver se esses caras tão usando a mira pra identificar onde que tá, hein Grava Impossível me ver aqui, mano Impossível O BTZ falou que se for provável que usou a mira, é ban Não, aqui se o cara falar que me viu, é ban, véi Não tem como Tá ligado Bem de atacar a mira Tá ligado Eu tenho quase certeza que vai dar merda isso aqui, cês tão ligado, né É Só foi de diversão Diversão? Eu tô na vida em risco, diversão É, mas é bandido, porra Bandido, gosto de adrenalina Mas vende na farmácia, porra Cê tá muito bobinho hoje Olha lá, ó Possui refém Bota no anônimo Criar Twitter não Não dá ruim A gente pode mentir, falar que tem É, eles vão chegar aqui e não vai ter, né Tá mais fudido ainda Nunca fizeram isso Quem que se digitou esse monte de coisa aí, véi Eu só falei ali, ó FF também 3 Só Fala que não é só a gente que comentou isso não Eu quero um monte de coisa Ó, chegou, chegou Já tá vendo? Já, já tenho visão Já, já vi, já vi Ó, vamos ver, vamos ver Se meter bala aqui Eu juro, mano Eu tenho certeza que alguém já passou mirando aqui e já sabe que eu tô aqui Olha só, hein, ó Olha só, vamos ver Vamos ver que vai dar isso Já passou Tá voltando Voltando Passou dois carros Desse carros Aí fudeu, hein Tem um indo por trás Passou aqui na frente Mirando Como sempre Como sempre Passou outra Vocês tão passando atirando Vocês tão passando atirando, véi Vocês tão passando atirando Eu não tenho nem visão se eles estão deixando alguém Se eles saírem do carro, minha vida Que eu já tô mirando aqui É, tá, eu não tenho nem visão se eles estão deixando alguém a pé, tá ligado Ó, tem, tem, tem um a pé Tem um a pé Tá lá atrás na esquerda O outro carro tá voltando Tá, tem um a pé Nossa, é muita gente, hein, véi Vem, que? Ó, metendo bala em vocês Atirando no carro Tá, tá Pô, na minha frente aqui Mas eu não posso dar tiro Número porque Ficou de posto, né Nossa, a gente vai de um Meu Deus, parece que os caras Dá um tiro sem querer, mano Carro indo por trás Ficou uns caras a pé, tá? Tá Outro carro voltando Eu quero identificar cadê os caras a pé, mano É isso que é foda Eu posso atirar assim, véi Ficou uns caras lá atrás a pé, véi Os bichos estão indo e voltando toda hora, mano É, pra mim também Descendo tu caralho Não, eles estão indo pra lá Então eles voltam Ah, não, não A mim tá indo e voltando o carro mesmo Vai e volta mesmo, carro Isso é da hora Eu sei que eles estão andando assim Com um lado Com os caras de 5, que fodido É maluco O cara tá com a estratégia de ficar indo e voltando Que porra é essa, mano? Os caras vão gastar gasolina aí pra caralho Eu tô achando que ele sabe que eu tô aqui, mano Se eles saírem eu vou dar uma rajada Quer saber se aquilo lá em cima na ponta é alguém, véi Ó, tô indo por trás Tô indo pela frente Ah, velho, se você sabia tudo pra passar aqui de novo, atira Ah, é um cara lá em cima, tá? Tô vendo um cara lá em cima Na montanha? É, lá em cima na montanha Fudeu pra mim, hein Se eu der um tiro aí vai saber onde eu tô, véi Ó, se ele usar o binóculo ele vai Acho que ela consegue me ver, mano Ó, se ele usar o binóculo ele vai Acho que ela consegue me ver, mano Se você ver quem tá com o binóculo desse tiro Quer até ele tirar o binóculo? Não sei, mano Não, mas aí os outros carros passando aqui Vai metralhar Vocês mete bala aí também, cara Pra chamar um pouco de atenção o demônio Sim, meu Não tô vendo o cara da montanha Tem jornalista aqui? Que? Que tiro foi esse? Foi eu, foi eu Tão falando que tem jornalista aqui Ah, tá, tá sobrevoando, tá sobrevoando Filha da puta Se nós morrer vai só dar assim, ó Passaram, mano Ah, deixou Querendo entender como é que eles me viram aqui, mano Vou ficar com o vídeo por aqui Mais um feio aí Tentando fazer aí Mas na moral, velho Não tinha como me ver atrás dessa moita, velho Então, na real Eu não sei, cara Vou ver ali pro policial Se ele tava gravando pra me mostrar, velho Como que ele me viu, velho Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu, falou E fui Se ele usar o binóculo Ele vai Acho que ele consegue me ver, mano E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON